Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Espero muito, muito que sim, começando mais um vídeo. E olha só, hoje vou dar uma organizada nessa cozinha, gente. Vou guardar as coisas, né? Porque a gente acabou fazendo as coisas ontem aqui na cozinha, ficou muito tarde. Decidi não mexer em nada, tá, meninas? Então, vamos guardar aqui, né, as caixas, tentar guardar as coisas, né, gente? Por mais que ainda tá sem o balcão aqui em cima, sem nada, algumas portas. Eu já vou tentar guardar aqui, depois na hora que a gente colocar as portas, eu lavo tudo que eu coloquei ali dentro do armário, né? Porque vai ficar só essa parte aqui sem porta e sem o tampo ali, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou guardar as coisas ali mesmo e depois eu lavo. Quando a gente colocar a porta, tudo certinho, né? É só pra eliminar as caixas mesmo, gente, porque olha, as caixas tá me estressando. Aí eu vou fazer isso, eu vou guardar aqui as coisas tudo, vou limpar esses armários, tudo bonitinho. E aí, vocês acompanhem aí, né, gente? Esse processo aí dessa cozinha que não acaba nunca. Mas é isso, meus amores, bora lá. Já clica bastante em gostei, já se inscreve se você ainda não for inscrito e bora lá, clica pra mais uma organização aqui dessa cozinha, né? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau, 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 tchau. You can hold my hand when no one's around And I bet that we both are waiting for something But we can't wait until the feeling's gone If you show me this, I'll give you that Everything we ever wanted And that's what it's worth giving a try But if we stay like this, do you know what? Then I don't wanna cease the moment So that's what it's worth giving a try If you show me this, I'll give you that Everything we ever wanted And that's what it's worth giving a try And if we stay like this Then I don't wanna cease the moment So that's what it's worth giving a try We've been on enough again and again I don't know which way we're going No control, you push me then you pull me back in Don't know if I can decipher how your mind works Yeah, you leave me wondering What it's like to feel your skin I will keep on trying to You give me a sign 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 Baby, give me a sign Just give me one more You leave me hanging, begging for more Think that I'm addicted to this Think that I'm addicted to this Can't resist to be a little risk Can't go for it Cause I want you close I'm so exposed when You're keeping me wondering You know I'd do anything To be in your arms again So give me a sign Give me a sign Oh, give me a sign Baby, give me a sign Just give me one more Talking to you Here we go again Staying up on light to see if you've been texting me Where do we go from here? I wanna go all in So give me a sign I just wanna let you know I could go for this No more tricks We could take things slow Say, you think about it too When the lights go out And there's no doubt That I should be with That I should be We've been on enough again and again I don't know which way we're going No control You push me then you pull me back in We've been on enough again and again I don't know which way we're going No control You push me then you pull me back in So give me a sign Give me a sign Oh, baby, just give me a sign Baby, give me a sign Just give me one more Talking to you And here we go again Staying up on light to see if you've been texting me Where do we go from here? I wanna go all in So give me a sign So give me a sign Yeah Give me a sign Give me a sign Just give me a sign No more time Give me a sign Just give me a sign Just give me a sign Just give me one more Música I guess I'll take it back There's a party downtown Someone said that you're coming by I know that summer was a big mistake I just hope that we're still okay You always pay me up and let me down We're spinning around, losing our minds Tend if we do, tend if we don't Tend if we're giving what we want And I always take you up and let you down We're spinning around, losing our minds Tend if we do, tend if we don't Tend if we're giving what we want Tend if we do, tend if we're giving what we want Música 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 Ó, gente, terminamos de limpar tudo Colocamos os puxadores, né, já Agora já trouxe algumas caixas pra cá Pra começar a guardar, né Ó, aqui estão os potes Que dá pra mim guardar ali no canto Aí aqui tem mais algumas coisas Ali tá os potes de vidro O Brian jogando e fica gritando, moleque surdo Aí aqui algumas decorações Aí eu vou guardando aqui E aí depois, como eu falei pra vocês, né Vou guardando aqui conforme eu vou ficar seguindo E aí depois, como eu falei pra vocês, né Tent if we do, tent if we don't Tent if we're giving what we want And I always pick you up and let you down You're spinning around, losing our minds Tent if we do, tent if we don't Tent if we're giving what we want To what we want To what we want To what we want There's a party downtown, really hope that you're coming by But you always pick me up and let me down We're spinning around, losing our minds Tent if we do, tent if we don't Tent if we're giving what we want And I always pick you up and let you down We're spinning around, losing our minds Tent if we do, tent if we don't Tent if we're giving what we want To what we want I'm acting surprised But I know I'm not over you Keep missing our fights Even though there's an overdue We had a fire Now we're watching it burn low Isn't it time, isn't it time we go Our separate ways Not enough time, not enough time I'm falling behind, falling behind I hate to separate my body and mind My body and mind You feel like, you feel like demons in my mind Demons, demons in my mind You taste like, you taste like demons in my mind Demons pushing all my triggers Losing my pride But I guess that's what love do To people like us Struggling to come through We had a fire That we would should burn out Isn't it time, isn't it time we go Our separate ways Not enough time, not enough time I'm falling behind, falling behind I hate to separate my body and mind My body and mind You feel like, you feel like demons in my mind Demons, demons in my mind You taste like, you taste like demons in my mind Demons pushing all my triggers 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Olha, mó bagunça aqui, tá vendo? E aí, meninas, essas coisas que estão aqui são tudo lá da minha cristaleira e são as decorações, né, ó. Tá vendo meus panos de prato, tudo, porque a gente ainda não colocou gaveta, nada, né? Então tá tudo aqui, os talheres, tudo aqui ainda, né? E aí a gente conseguiu colocar a cortina aqui, coloquei essa daqui, tá, meninas? Uma menorzinha, eu queria colocar na parede toda, mas não colocamos, tá? Depois vocês vão entender por que eu não coloquei na parede toda, tá? Mas é isso, olha, eu quero aproveitar e mostrar pra vocês essa lindeza. Olha isso aqui, gente. Não, eu vou puxar aqui, calma aí. Não, dá só uma olhada nesse tapete, meninas, que coisa mais linda, gente. Ele é igualzinho o meu branco que eu comprei pra sala, lá no Mercado Livre, sabe? Só que ele é nesse rosa maravilhoso, meninas, e ele é do mesmo tamanho, tá? Ele é 2x3, olha, enorme, enorme, enorme. E eu recebi lá, gente, da mesma... é, da Aline, sabe? A Aline me mandou, a mesma que eu recebi as poltronas, sabe? Eu vou deixar o Instagram dela aí pra vocês, tá? Esse tapete aqui, meninas, não é do Instagram dela, tá? É da mãe dela, daí eu vou deixar o Instagram da mãe dela aí pra vocês, porque ela é só das poltronas mesmo, tá bom? É decoração doce larga, alguma coisa assim. Eu vou deixar aí pra vocês na descrição do vídeo, tudo bonitinho, tá, meninas? Pra vocês irem lá. Tem diversas cores e tamanhos também, tá? Então, eu vou estar deixando tudinho aí pra vocês, e aonde vocês acham que eu vou colocar esse tapete, gente? Porque ele é muito grande, né? Eu estava pensando, meninas, de colocar ele aqui na sala, aqui embaixo dessa mesa, né? E aí, meninas, não sei, não sei, não sei, não sei. Ele é bem bonito, sabe? Pra dar um toque rosa aqui na cozinha, aqui na sala de jantar, na cozinha. Eu tô toda troncha hoje, gente. Estava pensando de colocar esse tapete aqui, aqui, pra dar um toque rosa, né? Porque o quadro ali, apesar que aquele quadro ali também vai sair, gente, porque eu e meu marido decidimos, tá, meus amores? Recebemos, a gente ganhou um outro quadro, né? Tô só aguardando ali, porque tem que fazer, né? Que ela tem que fazer tudo certinho. E aí, assim que os quadros chegarem, a gente vai tirar ele dali e vai colocar ele em outro lugar, esse quadro marrom. E a gente vai colocar o quadro que a gente ganhou ali, né? E aí, pra dar um toquezinho rosa nessa sala, meninas, eu tinha pensado de colocar o tapete. O que vocês acham? Me falam aí, o que vocês acham se eu coloco esse tapete aqui na sala de jantar ou não. Porque, assim, meninas, ele é bem grande, né? Igual o da sala, como eu falei pra vocês. Mas não sei, meninas. Tô na dúvida. Eu queria muito colocar ele aqui, porque eu acho que vai ficar bem legal, né? Porque não tem nada rosa aqui nessa sala. Mas é isso, meninas. Me contem aí. Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Aquela casinha das gatas vai sair dali. Já falei pro meu marido, porque, na minha opinião, eu não acho certo ter casinha de gato na sala de jantar, onde a gente come, né? Porque as minhas gatas, elas podem não soltar tanto pelo, mas solta aonde elas dormem. Então, eu não quero a casinha ali. A gente vai fazer o quê? Meu marido quer muito reformar a casinha. Eu falei, vamos reformar. Tirar todo esse tecido, né? Velho. Ele falou que vai fazer tudo novinho, sabe? As madeirinhas ali. Vai aumentar aquela cestinha ali também, porque a mora já quase não cabe ali dentro, né? Então, a gente vai aumentar a cestinha. Vai tirar todo esse paninho aqui e colocar tudo novinho, sabe? E aí, enquanto a gente não faz isso, ela vai ficando assim, né? Porque minhas gatinhas amam essa casinha aqui, gente. Mas eu vou arrumar um outro cantinho pra ela. E é isso, meus amores. Ficou assim, tá? Bom, meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado aí do vídeo, tá? Organizando aqui a cozinha. Nos próximos vídeos, vocês já vão ver coisas novas aqui na cozinha. Porque a gente já vai fazer bastante coisa, tá? Vamos ver se a gente começa a minha cristaleira ou outros móveis que estavam aqui, né? No caso. Então, os outros móveis novos que vão vir pra cá. E aí, a gente vai ver se final de semana a gente consegue fazer, tá? Então, é isso, gente. Aí, os balcões também, né? Tem mais um monte de outras coisinhas, né, meninas? Mas é o que lá que eu falei pra vocês. É tudo aos poucos. Porque meu marido também não tem muito tempo pra ficar fazendo as coisas lá, né, gente? E tem uma coisa que eu queria muito fazer aqui na minha cozinha. Muito, muito, muito. Que era o meu sonho. Vai ficar a coisa mais linda. Vai ficar perfeito. Só que dá muito trabalho. Então, a gente vai fazer também, mas vai ser a última coisa, né? E é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Já clica bastante em gostei. Já se inscreve. Se você ainda não for inscrito. E vou deixar aí pra vocês também o meu Instagram, tá? Pra quem quiser me acompanhar lá no meu Instagram. E me ajudar, gente, a bater 300 mil. Queria muito chegar em 300 mil lá, gente. Então, vou estar deixando aqui pra vocês irem lá me seguir no Instagram também. Lá eu consigo postar diariamente, né, gente? Eu posto stories lá todo dia. Tudo ali em tempo real. Tá bom? Então, se você quiser ficar mais pertinho de mim, é só você ir lá pro meu Instagram. Tá bom? Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 So get around But there's something else